Olá meus caros amigos e internautas da TV Impacto. Hoje eu quero falar com você, que é professor. Alô Itaituba, essa matéria aí é para falar justamente de vocês professores, né? A situação que vem ocorrendo aí nessa cidade, né? Onde os professores, nós recebemos aí algumas informações que os professores contratados temporários aí na cidade de Itaituba, eles estão sem receber seu salário do mês de maio, né? Parte do seu salário do mês de maio. E o que acontece, minha gente, olha só, né? Eles são contratados temporários e eles foram desvinculados aí da folha da prefeitura. Então o que acontece é o seguinte, a Sintep, nós falamos aqui com o coordenador geral da Sintep, o senhor José Augusto, que nos concedeu aí uma entrevista, nos mandou um vídeo para falar a respeito dessa situação que os professores de Itaituba estão passando. Então ele fez um pronunciamento com a gente, fez o vídeo e você vai assistir agora. Você que está passando aí por essa situação e quer uma esclarecida sobre esse assunto, você vai assistir agora. Acompanhe. O Sintep, subsede de Itaituba, esteve na última sexta-feira protocolando um pedido de providência junto à Prefeitura Municipal de Itaituba com relação aos contratados que, com a antecipação das férias de 15 dias e agora, por mais outro decreto nesta semana, por mais 15 dias de férias, ou seja, 30 dias, os mesmos estão desligados, desvinculados da Prefeitura Municipal e o pior, que ainda sem o seu vencimento. Entendemos que isso é grave, em virtude que não é um momento de contenção de gastos, mas sim de espraiar gastos. Também junto a esses documentos enviamos providências sobre os catraeiros e rodoviários que fazem o transporte escolar. Há já visto que esses estão um mês e 15 dias sem também receber nenhum provento. Nós anexamos a esse pedido todas as receitas do município, entre elas o Fundeb, que é destinado a pagamento de professores, alpenate, que é a receita que faz o pagamento do transporte escolar e a receita, a contrapartida do município de 25%. E mostramos dentro dessas receitas que há recurso suficiente para manter esses profissionais em folha. E apresentamos junto também a esse documento quatro propostas a SEMED que ela pudesse pagar integral, parcial, através de abono, através de um projeto de lei ou antecipação do décimo terceiro salário a que eles têm direito. Nenhuma dessas alternativas foram apresentadas pela SEMED. Portanto, encaminhamos ao Ministério Público para que tome providências. E entendemos que esses profissionais, por ter vínculo com um poder público, eles estão impedidos de qualquer assílio emergencial do governo federal. Ou seja, estão impossibilitados de participar dessas ações. Pedimos providência ao Ministério Público para que a Prefeitura se manifeste favorável porque são, em média, 1.200 famílias que estão desassistidas aqui no município de Teitua por essa irresponsabilidade do governo municipal. Então é isso, gente. Devido a essa pandemia, o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo, muitos funcionários estão sendo desvinculados, muitos são temporários, muitos estavam ainda contratados e não fizeram, não deram entrada no seu auxílio emergencial. Agora imagine só você que é professor, dá sua vida, dá seu tempo, né? E você sabe que essa profissão de professor aí é uma profissão que não para, eles estudam praticamente 24 horas, tem sempre que estar se adequando. É uma profissão muito linda, porém, infelizmente, não é muito valorizada. Então nós colocamos aí essa matéria mesmo, esperamos que o Ministério Público possa resolver o mais rápido possível essa situação, porque eles foram desvinculados, tirados da folha, estão sem seu salário. Como estão vivendo esses professores que foram tirados, né? Então a gente tem que pensar aí sobre essa situação e dar essa força, né? Vamos compartilhar, você aí de Taituba, você que é de Santarém, que está assistindo aí essa matéria, vamos colocar para rodar mesmo, porque eles estão precisando, eles precisam ser valorizados. Imagine você que já está vivendo nesse tempo de pandemia, que está desempregado, foi desvinculado, que não teve como fazer seu auxílio emergencial para receber e essa situação que eles vêm passando aí na cidade de Itaituba. A gente espera e torce que dê tudo certo e eu já agradeço você, coordenador geral aí José Augusto, que conseguiu aí, né, conversar conosco, nos dar essa explicação, né, e já foi dar de entrada todo esse processo aí e se Deus quiser vai dar tudo certo, tá bom? Então, muito obrigada, curta e compartilhe e até a próxima!